Aqui é no hora do desabafo, terra a terra, Kuduro Pincel, o que que é isso? Kuduro Pincel funciona assim, eu também já dei muito Kuduro Pincel. Eu já entendi, mas agora eu quero que todo mundo perceba. Acontece assim, eu pego a menina, queres trabalhar comigo sim, o que é que tens? Não, só tenho a vida, não tenho dinheiro, eu vou pegar a menina, vou xicotar, vou fazer sexo com a menina. É isso que nós queremos, é assim, eu mesmo assim, terra a terra. Fazendo um câmbio, ela me dá o chocolate e eu vou dar o trabalho, o meu trabalho o que eu faço? Você promoveu o vídeo, você faz vídeo clipe, é assim que o fome funciona. Então, estavas a dizer, quem começou com isso é... Pai Diesel, é assim, é o mais velho aguado e o idoso do Gumastor. Pronto, o mais velho aguado, nesse caso tu estás a falar do Pai Diesel e o idoso do Gumastor. Epa, tá aí, quem está a dizer é o King do Gueto. E o King do Gueto diz isso com tanta certeza ou estás a falar, tipo, como se diz por aí, não, quer ganhar audiência, quer ganhar imagem, blá, 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 blá. É assim, mano, faria outra coisa. Se não, tem alguém aí que deve estar a pensar isso, por isso que eu estou a dizer. É assim, é o que estou a falar aqui, quando eu passava na televisão, o que eu mais fiz é sexo. Atenção, pessoal, quando o King do Gueto passava na televisão, o que mais fez é sexo. Já alguma vez fez sexo com uma cantora? É, eu não estou aqui para escolher nada, é assim. Aquela artista do Toi Puba, a própria, é meu produto. O que é isso? A bala incendiada do AV Pro, meu produto. São muitas que aparam chocolate. Aquelas meninas da Dama Louca que se atiram, fazem espragata, já aparam chocolate na minha mão. Eu tenho uma Pro, velho. Atenção. E nós comemos no mesmo prato, todos nós vamos em revais. O King do Gueto vai mais fundo, diz que tem todas as provas. Sim. Se te pedissem para mostrar as provas, King do Gueto. Mano, eu estou a falar que, imagina, isso aqui é uma responsabilidade. Já. Eu só não rebentei da boneca assassina, porque boneca assassina é lixo. Boneca assassina? O Arquim não tem que comer. A boneca assassina é a minha amiga, boneca assassina, de Catete. Só não rebentaste a boneca assassina. Estávamos aqui a fazer coisa, a boneca assassina é homem. Ela não tem nada no corvo que atraia um homem. Não, eu só disse que é minha amiga, agora. Então é teu homem, o Nexan é teu amigo. Pronto.